Oi, eu sou a Thaís. Eu sou a Silvia. E eu sou a Deia. E esse é o Spill the Beans. Vamos gravar um vídeo muito diferente. Totalmente diferente. Completamente diferente. A gente está participando do desafio Melius. O que é a Melius, Silvia? Melius é a maior empresa de cashback do Brasil. Então você pode entrar no site, pode fazer suas compras e você recebe uma porcentagem do que você pagou de volta. Então basicamente você não usa Melius, você está perdendo dinheiro. Exatamente. Essa é a primeira parte do desafio Melius e a ideia era fazer um vlog apresentando a nossa cidade. O caso é... São Paulo! Uhul! Bom dia! Bom dia, Spill! São 9 horas da manhã do dia 27 de outubro. O que estamos fazendo na rua esse horário? Num sábado de manhã? Por quê? Porque estamos aqui, não é? Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente do que a gente costuma fazer. Além da nossa cara de sono absoluta, a gente vai passear por São Paulo. A gente vai conhecer as locações do filme O Ensaio sobre a Cegueira. As principais locações, porque todas a gente não vai passar. As principais locações. Então vamos lá? Mas as cenas de São Paulo, de cidade, elas se misturam com um monte de vídeo. Então em muitos momentos a gente fica meio, né? Onde que está acontecendo isso? Porque parece São Paulo, depois não parece São Paulo de novo. Isso é porque o Saramago, que é o autor do livro, ele não gosta muito de traduções das suas obras, né? Ele não queria que fosse representada em outras mídias e tudo mais. Então ele pediu que quando fossem filmar, que fizessem uma cidade X. Que ninguém soubesse aonde é. Por isso que eles tiveram que misturar tantos lugares. Trocaram todas as placas, tudo ficou em inglês. Era pra ser um lugar genérico. Bom, nossa primeira locação foi o Edifício Louveira. Ele na verdade é uma parte de passagem do filme só, porque um dos personagens mora naquele edifício. É o primeiro personagem que fica cego no trânsito da Faria Lima. E uma cena do filme mostra ele entrando no prédio onde ele mora, no caso do Louveira, a escadaria ali da calçada mesmo. É, que fica em Genópolis, né? No centro de São Paulo. Depois a gente seguiu pro Minhocão, que ao final de semana ele é aberto pro público, ou seja, é fechado pra carros. Aqui também é uma passagem no filme, mas já é mais pro final. Boa parte do filme é passada, os personagens passam em um confinamento, né? Porque acontece uma epidemia, então os infectados são todos presos no mesmo lugar. Que é um sanatório abandonado. Isso, e só no final do filme é que eles conseguem sair, encontram uma cidade vazia e passam por vários locais dessa cidade. E aí começa a juntar um monte de lugares como se fosse uma cidade só que eles estivessem andando. Então, junto a Polsa Talhada, a margem de Rui Pinheiros, o Minhocão. Depois seguimos pro Terminal Bandeira. Terminal Bandeira. De onde dá pra ver o Viaduto do Chá, dá pra ver o Shopping Light ali do outro lado. Sinto muito a dor, mas não pode ser. Moro em Jaceanã. Eles passaram pelas passarelas do Terminal. E aí de lá a gente seguiu pro Teatro Municipal. Tem uma cena nas escadarias, né? É, que é aquela cena que eles estão passando e um grupo de criança atacam o cego e leva o carrinho dele e tal. É um pedaço do filme. E depois eles aparecem no Perno do Chá. Essa região é bem próxima. É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi. Assim, é coisa... É tipo, numa estação de metrô que você desceu, você visita embaixo o Terminal Bandeira. Visita não, né? Peguei ali um ônibus. No Terminal Bandeira você visita o Perno do Chá, que é uma passarela, né? Você consegue ir no Teatro Municipal, ir no Shopping Light, tudo ali. Corta na flora com casaco de visão. No molho é curta combinando com batom. Atenta na buzina, ela vai pelo som. Escrevendo sua história com neon. No esquema bem espio, a gente tem que falar o que a gente acha do filme. Não é simplesmente pra gente mostrar a locação e não falar sobre esse filme, que é o puta do filmaço, que não é pra todo mundo. Bom, no ensaio sobre a cegueira, toda a população é acometida do que eles chamam de cegueira branca. Então as pessoas não enxergam, só enxergam o clarão. Começa com uma pessoa só. Até o qual filmes de zumbis que a gente tá mais acostumado a ver. Começa com uma pessoa, mas é algo contagioso e que vai se espalhando e vai saindo do controle. E os próprios governantes, o exército, não conseguem lidar muito bem com a situação. Tanto que vai todo mundo preso no mesmo lugar, óbvio que não ia funcionar. Depois os próprios, ou quem prendeu também é acometido daquilo, porque não tem como separar assim. E o mundo meio que acaba, né? Os personagens no filme não tem nome. Então você tem a figura do médico, da mulher do médico e praticamente todos os primeiros casos se passam no consultório dele. Mas era muito medo que eles tinham, né? De pegar aquela doença. Então até quem tava ali pra ajudar os recém-cegos, né? Eles não queriam ajudar de verdade, eles queriam tipo distância. Porque eles tinham muito medo. Então quando o passar do tempo, o passar do filme, eles vão ficando cada vez mais isolados. E lá dentro começa a virar assim... É, porque no começo, quando você coloca um monte de gente preso no mesmo lugar, há ainda alguma civilidade, eles tentam agir de forma que aquilo seja viável, né? Mais a natureza humana vai entrando e aí lá dentro as próprias pessoas vão fazendo suas próprias leis, que nem sempre são as melhores, né? Nesse caso a gente vê os presos estavam divididos em alas. Uma pessoa da ala 3 se elegeu como o rei da ala 3. Era a ala 3 quem tinha comida. Então eles exerciam poder, eles sabiam que tinham poder sobre as outras aulas, porque as outras aulas iam precisar comer. Mas, poxa, eles tão com a comida, então eles podem pedir qualquer coisa. E nessa hora, eles falam assim, tudo bem, agora você tem que começar a me pagar. Agora vocês vão começar a me pagar com o que vocês tiverem. Então vocês me dão dinheiro, relógio, joias, tudo, né? Só que aí chega um ponto, né? Tipo, eles vão pegar as coisas, eles não sabem o que é aquilo. Eles não sabem se aquilo é um metal, se é ouro, o que é aquilo. Eles não têm a maior ideia. Então isso perde o valor. Por perder o valor, eles começaram a chamar todas as mulheres das outras aulas e levar pra eles, porque as mulheres seriam o pagamento deles. Os estupros, na verdade, seriam o pagamento deles. É muito interessante como você dá um pouquinho de poder. A gente fala isso sempre aqui no canal. Que você dá um pouquinho de poder com as pessoas e já vira, assim, uma loucura, sabe? As pessoas perdem a noção. E você tem lá dentro alguma pessoa, que é a mulher do médico, que ela enxerga. Desde o começo, ela vai com ele porque ela quer cuidar dele e ela é quem enxerga. Mas ela finge que não. Finge que não, pra poder estar ali e ajudar. Ela vai ajudando, ela vai fazendo as coisas todas, fingindo que não enxerga. As pessoas que ela já conhecia, ela finge que reconhece de um jeito X, pela voz, ou de qualquer outro jeito. Ela tenta cuidar de todo mundo. Ela tenta manter as coisas organizadas, fingindo que é cega. Pra não... As pessoas de lá não perceberem, pras pessoas que ajudam de fora não perceberem. É como se fosse a única pessoa no mundo que consegue enxergar a situação como ela é de verdade. Então até tem a cena que o marido dela trai ela na frente dela. Na frente dela. E ela fala assim, ela vira pra moça, né, com quem o marido traiu e fala assim, eu posso ver. E ela vai embora quando se aquilo assim, não representasse nada. Porque pra ela, na minha opinião, aquilo é tão pequeno, no todo que tá uma merda absoluta, sabe? Que ela tipo, tá bom, tudo bem, eu vejo isso depois. Agora meu foco tem que ser em outro lugar, sabe? Algumas fundações que agem pelos direitos das pessoas com deficiência visual não gostaram da representação delas no filme. Porque podia causar uma impressão de que os cegos são escrupulosos, enfim. Porque tem um cego que tá nesse meio, né, também tá lá nesse confinamento, nesse cárcere. Ele já nasceu cego. Então ele tem como se fosse umas vantagens em cima das outras pessoas, né? Que é porque ele tem os outros sentidos muito aguçados. Não é uma vantagem, né, mas naquele meio ali que tem o rei, né? Na verdade ele já nasceu assim, então ele não sente falta de uma coisa que ele nunca teve. Exato. Então ele consegue se virar muito melhor do que todo mundo. Tem uma cena em que o rei da ala 3, da ala 1, né, os personagens principais, eles descobrem que esse cara, ele já é cego de nascença, né? Já nasceu cego. E eles falam assim, ah, mas você devia, você devia conhecer a empatia e você é o primeiro que devia ajudar a gente. E aí o rei da ala 3 fala assim, ele é só cego, ele não é uma pessoa nem boa nem ruim, ele só é cego. E eu acho que foi aí que pegou pra isso. Mas é verdade, ali, na verdade, o Saramago tá fazendo uma crítica ao ser humano como ser. A fala do Saramago é que essa história é uma alegoria sobre a cegueira da racionalidade. É, tanto que o foco deles é mostrar o que aconteceria se todos ficassem cegos. A pergunta do filme principal é o que a sociedade faria se todos ficassem cegos. Porque todas as leis, todos os meios de transporte, sinalizações, tudo isso ficaria sem uso, sem motivo. A gente andando no centro de São Paulo, a gente viu que as cenas, elas não são tão diferentes da cena real. A diferença é que no filme você tem pessoas que têm uma deficiência. Na vida real, aquelas pessoas estão todas lá, que muitas vezes você passa batido, você que enxerga passa sem ver nenhum deles, mas eles estão lá. E o centro é todo muito parecido. Na cena do filme você tem um monte de gente vestido como se fosse morador de rua, completamente abatido e tal, sentado na escadaria. Quando você passa hoje, como a gente passou hoje, você tem um monte de gente que é morador de rua, sentado, abatido na escadaria. É a mesma coisa. Poxa, as pessoas de rua não estão lá por culpa delas, sabe? Sim, é. É, acho que muitas vezes não se pensa nisso. É só a questão de higienizar empurrando pra lá. Então é uma crítica do Saramago a essa cegueira, a nossa sociedade mesmo. A gente tem essa cegueira, tanto que no final do filme, eles só voltam a enxergar quando todos eles se unem. Quando eles estão na casa do médico e da mulher do médico, e aí que ela tá cuidando de todo mundo e tudo mais, quando eles se unem mesmo pra criar uma solução, pra achar o que fazer, aí volta a visão de todo mundo. Interessante isso aí, a enxergar, né? Por que você acredita que os outros teriam feito a mesma coisa que ela fez? Não. Difícil saber, mas assim, de modo geral, mas... É, mas é difícil saber, mas eu arrisco no não. Eu arrisco no não também. Eles naquela situação, eles só tão ligando pra sua própria cegueira, eles não tão ligando pra do outro, pro sofrimento do outro. A gente acaba fazendo muito isso na vida. Pegar a nossa realidade e tirar ela só um pouquinho, assim, ó, e se acontecesse isso? E se amanhã ninguém fosse votar? Por exemplo, como é um ensaio sobre a nascidez. O que ia acontecer com a sociedade? Então é isso, gente, vota na gente no site da Amelius, você vai ajudar a gente, você vai concorrer a um iPhone X. O iPhone X, vota na gente, galera. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato aqui do Spill Vlogando. Se vocês quiserem mais visitas às locações, comenta aqui embaixo, porque talvez a gente não vai refazer as cenas em outros lugares, né? Lembrem de seguir a gente nas redes sociais e de ouvirem o nosso podcast, que também está aqui na descrição do post. Muito bom. Muito bom. Beijo.